Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer, bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver, bem pior que eu Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer, eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor, na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação Aqui eu gosto de verdade, tá no coração Me ligo na melhor Rádio Cultura 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 Me ligo por aqui, me ligo na melhor Rádio Cultura Me ligo por aqui, me ligo na melhor Rádio Cultura Rádio Cultura Rádio Cultura Bate-papo da Cultura Um programa de entrevistas com as autoridades na nossa cidade E como sempre a sua participação fazendo perguntas e tirando suas dúvidas sobre o tema do momento Aqui na Cultura Opa, chegando, são seis horas e um minuto na Rádio Cultura E a gente, começando a partir de agora, o programa Bate-Papo da Cultura E a gente continua seguindo aqui o nosso quadro de entrevistas Hoje a gente conversa com o vereador Jorge Mota Um dos mais voltados na nossa equipe que fica pela Rádio Cultura Aqui no bloco de hoje, na P1, notícia, tá certo? Ele é o segundo dos convidados da gente Hoje ele participa aqui fazendo a que a gente está perguntando Ele responde, ele vai falar um pouco sobre o seu andar Vai falar um pouco sobre gestão, sobre seus projetos, sobre suas novidades, tá certo? E você que está ouvindo aí a gente, você pode participar, tá certo? Mandando aqui sua pergunta para o WhatsApp da Rádio Você que está em o aplicativo instalado, aí em seu telefone É só você clicar no ícone do WhatsApp Que você manda mensagem diretamente aqui para a gente, tá certo? Então, a gente começa agora E a gente começa hoje com Jorge Mota E só para a gente dar o primeiro destaque Próximo dia 30 de junho Tem um vereador Elias que também vai estar conosco Batendo aquele papo também sobre sua gestão, sobre sua legislatura Ok? E a gente conversa hoje com ele que é afiliado ao PSB Foi eleito com 137 votos, tá certo? Foi um dos mais votados na enquete aqui do blog Gilgina Avelino Notícias E da Rádio Cultura Ele também é veterinário e é casado Hoje a gente conversa com o vereador Jorge Mota da Rocha Boa noite, Jorge Mota Boa noite, Ivanilson Obrigado pela oportunidade E gostaria de dar um boa noite bem caloroso Para a população de Gilgina e Carnaúba Que prestigiam tanto aí a audiência na sua rádio Pois é, e só mais uma vez Você que está em casa ouvindo aqui a gente Pode mandar sua pergunta Pode mandar diretamente para o WhatsApp da rádio Ou então você pode também aqui mandar para o meu Que eu faço aqui a pergunta diretamente Para o vereador, tá certo? E a primeira pergunta Jorge Mota Por que você decidiu ser vereador? Ivanilson, a minha família tem uma tradição muito grande na política, né? O meu avô, ele era um vaqueiro Que tornou-se industrial E um homem de expressão aqui no estado do Rio Grande do Norte E ele decidiu ser político Uma fase da vida dele foi vereador em Natal Depois um outro filho dele foi vereador Um outro tio meu também foi vereador E aí Tio Clóvis Ele decidiu ser deputado estadual E seguiu carreira política Foi deputado federal Foi vice-governador Quando o deputado federal Ele assumiu a presidência da Câmara dos Deputados Teve uma história política muito forte Muito marcante na época dele Foi sucedido por Ricardo Que agora está sendo sucedido por Rafael E nós temos outros vereadores e políticos na família também Nós temos Eduardo Mota Que é vereador em Estremóis Futuro candidato a prefeito Lá já se lançou o candidato a prefeito Pré-candidato, né? E é uma coisa da família de sangue E em determinado momento da minha vida Eu vi que ou era aquele momento Ou eu ia passar o resto da vida frustrado Por não ter realizado esse sonho De ter uma carreira política E aí eu me lancei em Georgina Vilino Que é um lugar que eu já gostava Já convivia Apesar de discretamente E a minha casinha lá em Georgina Lá no alto E era um lugar que eu gosto Que eu tinha certeza Que faria um trabalho por amor, né? Porque quem se dedica à vida política Tem que ter isso como diretriz Para não fazer besteira E não tomar os maus caminhos da política Que a gente vê todo dia aí no jornais, né? Verdade Hoje, para você assim É difícil ser vereador? Não É um trabalho que eu faço com muito prazer E que me traz, assim Muito trabalho Mas muitas alegrias De poder estar contribuindo e ajudando No crescimento da cidade E colaborando de alguma forma Então, a gente pode dizer Que você não se arrepende de ter esse candidatário E hoje está sendo vereador Com todas as dificuldades que se tem Quem gosta de desafios E quem gosta de... Quem é competitivo Eu acho que quanto mais desafios surgem Mais a gente se empolga Para superá-los E nós temos, graças a Deus Tido sucesso E tido... Assim, atingidos os objetivos da gente Então, estamos aí motivados E hoje eu não pretendo Deixar a vida pública Nem sair da política, não Eu me sinto bem Não tenho, como diz o outro Não tenho rabo preso Não tenho medo de nada na política E estou aí para o que deve e é Não tenho arrependimento nenhum, não É, Jorge Mota Hoje, é... O que é que você considera assim Na... Como parlamentar Qual é a maior dificuldade Que um parlamentar tem? Eu posso falar claramente Aqui da nossa realidade municipal É que o poder Ele é muito concentrado Nas mãos do gestor Do prefeito Para ser bem claro, né? Diria você, Ivanilson Com toda certeza Que 90% do poder Está na mão do prefeito Então, quem decide Ontem... Hoje mesmo Eu estava conversando Com a... Com a eleitora aqui De Carnaúba E ela me perguntava Sobre a questão Do carro fumacê Do surto de dengue Chikungunha Que Carnaúba vive hoje Jorge, o que é que você pode fazer? Aí a gente se sente mal Porque como vereador A gente não tem poder De resolver isso O poder de resolver o problema Que assola a população Está aí exatamente Nas mãos do prefeito Mas nesse caso Teria para cobrar? Para cobrar E a gente tem cobrado Principalmente a bancada de oposição Eu, Jorge Mota O vereador Elias E o vereador Valdemar Cobramos incessantemente Ações da prefeitura Em todas as áreas Na saúde Na educação Com relação ao saneamento básico Com relação às obras inacabadas Com relação às escolas Que estão caindo Se acabando Com a qualidade do ensino Com a valorização dos profissionais Da educação e da saúde A gente cobra muito Mas o poder de resolver Infelizmente não está nas nossas mãos Isso realmente é um pouco frustrante Eu diria que é a maior dificuldade Que a gente tem No mandato É a gente não poder resolver Efetivamente os problemas A gente encaminha A gente envia requerimentos Envia indicações Mas a decisão 90% do peso da decisão Está nas mãos Do governante Seja o prefeito Sejam os secretários Entendi Hoje O que é a função De um vereador? O vereador tem várias funções Importantes Entre elas Fiscalizar A aplicação dos recursos públicos E a gestão municipal Deixa eu dar um exemplo Para você A gente vem fiscalizando Há muito tempo Nós solicitamos já A presença De vários secretários Para ir à Câmara de Vereadores Dar explicações Do que está sendo feito Nas suas pastas Para dar um exemplo Mais preciso A gente convocou Um pouco Pouco de tempo atrás O secretário de saúde Ele esteve lá E a gente queria saber O porquê Que faltava tanto medicamento Na cidade Ele Deu lá as suas explicações Não respondeu bem O que a gente queria E jogou a bola Para o secretário de administração Dizendo que ele Tinha solicitado Os medicamentos Mas que a secretaria De administração Não havia comprado A gente convocou O secretário de administração Que por sua vez Foi para a Câmara E disse que Não tinha problema nenhum Na aquisição de medicamentos Que a culpa era Do secretário de saúde Que não estava Distribuindo medicamentos E aí a gente vai Batendo e apertando Até que de uma forma Ou de outra A gente consiga Uma solução Para o problema Que a população vive Certo Jorge Hoje quantos projetos Você tem Lançado lá? Vanilson Nós temos vários projetos Eu vou falar Um pouquinho de cada um O primeiro projeto Que eu apresentei Quando cheguei na Câmara Foi o projeto Da Ficha Limpa A gente elaborou Uma lei Municipal Que impedia Pessoas Que já haviam sido Condenadas Por crimes Contra A população Por desvio de verba pública Por esse tipo de coisa De que assumissem Cargos públicos No município A essa época Nós tínhamos Se não me falha a memória Quatro ou cinco secretários Nessa situação É uma situação clara De quem não merece Ocupar uma secretaria Quem já foi condenado Por desvio de verba pública Não tem Não tem Qualquer Não tem o menor direito De assumir uma secretaria E essa lei Nada mais é Do que a cópia Da lei A qual somos submetidos Nós políticos Para ser candidato A qualquer cargo eletivo A gente tem que ter Ficha limpa E por que que um secretário De município Não precisa ter ficha limpa Nosso projeto Foi vetado Na primeira votação Nós ganhamos na justiça O direito de repetir A votação Aí o projeto Foi aprovado Por maioria dos vereadores Foi oito a um Apenas uma vereadora Na época A vereadora Lica Que hoje não é mais vereadora Foi quem votou contra E esse projeto Foi para a sanção Da prefeita A prefeita entrou Na justiça E derrubou o projeto Na justiça Alegando que o projeto Era Tinha um vício De origem No entanto Nós acreditamos Que isso tenha sido Um passo atrás Na democracia Um passo atrás Na luta contra a corrupção E um passo atrás Na vida política Do município Senador de Anvilim Além desse projeto A gente tem Um projeto muito importante Na área Da educação Que é o projeto Portas Abertas Dentro do projeto Portas Abertas A gente faz Cursinho preparatório Para ingresso Na UFRN A gente tem um foco Muito grande Na escola agrícola De Jundiaí Porque Além de eu trabalhar lá Conhecer profundamente A realidade da escola A qualidade do ensino A gente enxerga No município De Senador de Anvilim Um grande potencial Para os cursos técnicos Sobretudo O curso de agropecuária Nós temos terras férteis Solos de várzea Extremamente férteis E pouco utilizados O curso de agroindústria Tem um potencial gigantesco aqui A gente vende Muito camarão No município E esse camarão Sai em natura A gente vende Muito coco No município E esse coco Sai em natura Não existe aqui Pequenas agroindústrias Para beneficiar o produto Nós podíamos ter Dezenas Ou centenas De pequenas Unidades de processamento Por exemplo Para beneficiar o camarão Para fazer filé de camarão Para que o produto Saia daqui Com valor agregado E isso deixa Muito mais renda No município Do que vendê-lo Em natura Além dos cursos Da escola agrícola A gente Dentro do projeto Portas Abertas A gente traz cursos Para a cidade A gente trouxe Um treinamento Do SEBRAE Na área de gestão Para os pequenos empresários Foi o primeiro curso Que a gente trouxe Depois trouxemos um curso De plantação e produção De hortaliças Que é um grande potencial Do município Todo esse curso Que vocês vem trazendo É tudo voltado Relacionado aqui Ao município Que tem como Tudo voltado aqui Para sugar O que o nosso município tem É isso? É exatamente Capacitar as pessoas Do município Para que elas tenham O seu próprio negócio E consigam sobreviver Dignamente Com o suor Do seu esforço Por exemplo O curso de hortaliças Foi um curso Que eu consegui Pelo Senar O rapaz Um instrutor maravilhoso Passou uma semana Com a gente aqui E ele ensinou Absolutamente tudo Sobre a produção De hortaliças As pessoas Que se interessaram E fizeram o curso Aprenderam como cultivar Até como beneficiar Essa hortaliça Para poder entregar Por exemplo Para um atravessador Para um supermercado Para um mercadinho E a partir daí A pessoa teve Que sobreviver Numa pequena área Às vezes até no quintal De casa A pessoa pode ter Uma produção de hortaliça Usar para o seu consumo Melhorar a qualidade Da alimentação Da sua família E o excedente Disso aí A pessoa vende Na feira livre A pessoa vende Para o atravessador Para o mercadinho Para o supermercado E daí por diante É uma forma De beneficiar De gerar emprego Dentro do próprio município A gente trouxe também Dentro do projeto Portas Abertas O curso de carcinicultura De criação de camarões Foi maravilhoso também A partir desse curso Várias fazendas de camarão Passaram a produzir De maneira Mais profissional Por exemplo Eles aprenderam A respeito A respeito da qualidade Da importância Da qualidade Da água No cultivo Do camarão Como avaliar Os parâmetros Da água Como medir A salinidade Como medir A alcalinidade Da água Como corrigir Problemas nessa água E assim Você ter menos doença Nos viveiros de camarão Aí hoje a gente tem Dentro do município Pessoas que investiram Nesse tipo de aprendizado E estão produzindo bem E outros que não quiseram Aprender isso Quiseram cultivar o camarão Da forma tradicional Simplesmente jogar lava No viveiro E ver o que dá E essas pessoas Infelizmente Não estão tendo Tanto sucesso A importância que é A difusão Do conhecimento Da tecnologia Aí trouxemos também Ivanilson Dois cursos Pelo Pronatec Foi o curso de Promotor de vendas E o curso de processamento De pescados Cada um desses cursos Beneficiou 50 pessoas Do município Foram realizados Em Jorginho Nevelino Ao final do ano passado Já No centro de formação Profissional Da Câmara de Vereadores Que é uma outra conquista nossa A gente solicitou Da prefeita A sessão De uma antiga creche Que estava parada Fechada A gente conseguiu Dar uma pintura Assim Muito simples E recuperar Deixar em condições De uso o prédio E lá nós realizamos Esses cursos Que a gente consegue Trazer para cá Então Além desse projeto Existem Outros projetos E o trabalho Como parlamentar Na Câmara Entendi Nesse projeto Que você aí Trouxe Qual é aquele Que você Assim Para você Foi Um dos mais importantes Todos são importantes Mas qual é o que você Considera Um 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 Melhor O melhor de todos Esse projeto Portas Abertas Para mim É muito completo Porque você A gente dá oportunidade Para o jovem Por exemplo Que vai cursar O segundo grau Na escola agrícola A gente capacita ele Prepara ele Faz o cursinho Faz o aulão Para que ele passe No provão lá É tipo um vestibular Certo Esse menino Chega na escola agrícola Com 16, 17 anos Ele lá Tem a oportunidade De morar na escola Recebe as três Refeições do dia Café, almoço, janta Dois lanches Recebe a farda De usar no dia a dia Alguns conseguem Receber também Uma bolsa Para poder ir para casa Nos finais de semana E tudo mais A gente vê esses meninos Chegarem lá E virarem homens As mocinhas chegarem E saírem de lá Formadas, capazes Agora os primeiros Frutos desse trabalho Estão chegando No final desse ano Que são os primeiros Alunos que estão Se formando Esses alunos Hoje eu estava falando Sobre uma moça Que está se formando Em arquicultura Ela vai vir para o município Você sabia que o município De Orgina Vilina É um dos que tem Maior número de produtores De camarão No estado do Rio Grande do Norte O entorno da Laguna De Guaraíras Que a gente está aqui A gente está no coração Da Laguna de Guaraíras Ele abriga 45% De todos os produtores De camarão Do estado do Rio Grande do Norte É muito produtor E é muita oportunidade De emprego Essa moça Que está se formando agora Ela vai chegar aqui E ela vai ser A única técnica Em arquicultura Desse município Tão beneficiado Tão iluminado por Deus Que é a gente Do projeto Portas Abertas Fruto do projeto Portas Abertas Ela e outros Hoje mesmo Eu estive lá Trabalhando na escola Tinha um aluno daqui Que estava lá Ajudando A gente Com o trabalho Com as ovelhas Ele está fazendo O curso de agropecuária Menino muito esforçado Foi para lá também Um menininho Hoje é um homem Estava lá Pegando as ovelhas Com o bico Trabalhando Estava esforçado Dedicado A gente vê que O cara trabalhando E o olho do cara brilha Está gostando do que está fazendo Gosta tanto da escola Que no final de semana Às vezes ele não quer nem vir Para a Georgina Fica lá com os colegas Sai para As festinhas lá Tem as namoradinhas lá E tudo mais Então a gente dá uma oportunidade Realmente a gente abre portas Para essas pessoas Terem um futuro melhor E o futuro melhor Dessas pessoas É aqui em Georgina Com o conhecimento Que eles adquirem lá Transformando a realidade Do município Eu acredito muito Nesse pessoal Nos próximos 4, 5 anos Quando voltarem da escola Os primeiros Eles vão mudar radicalmente A qualidade de vida Aqui do povo da cidade E esse posto de aberto Ele tem quantos anos? A gente começou esse projeto Em 2017 Mas ele teve Assim foi intensificado Em 2018 Em 2018 a gente Conseguiu botar mais gente Para fazer os cursinhos E conseguiu aprovar Mais alunos na escola Como também foi o ano Que a gente trouxe Os cursos do Pronatec E os cursos do Senar Esse ano de 2019 A gente já tem aqui Para o segundo semestre Alguns cursos já prometidos Mas ainda sem data definida Logo que sejam definidas As datas A gente vai trazer também Eu posso até adiantar Para você Eu sei que quem está ouvindo Deve estar curioso A gente pretende investir Nos cursos voltados Ao artesanato A gente pretende investir Em treinamentos Para o turismo Para as pessoas Que pretendem trabalhar Com turismo Que é uma outra potencialidade Enorme do município E também os cursos Voltados ao agronegócio Eu estou só aguardando A resposta de um ofício Que eu enviei lá Para a Federação da Agricultura E a gente já vai definir O público Para a gente fazer os cursos Todos os vereadores aprovaram Quando a gente apresentou As emendas agora Da Lei de Diretrizes Orçamentárias Apresentamos nove emendas Ao projeto original Tivemos sete emendas aprovadas Uma emenda eu retirei Da proposta E uma outra foi negada Mas assim Eu sinto muito apoio Dos vereadores Quanto aos nossos projetos Não vejo nenhum tipo De resistência Apesar de eu ser de oposição E a maioria ser de situação Mas na hora que a gente Apresenta alguma coisa sensata Que é para o bem da população Todos eles colaboram Todos eles apoiam Entendi A gente falando aqui Em questão assim Do Do Da população Participar Ativamente Das câmaras Das sessões E aí Como é que está A participação assim Do povo Junto As sessões Nas quartas-feiras Vanilson A participação é pequena Mas eu não culpo A população O horário das nossas sessões É um horário muito ruim Quarta-feira pela manhã A dona de casa Está cuidando do seu almoço Está limpando a sua casa Quem trabalha na pescaria No mangue Na coleta de sururu Seja lá o que for Está trabalhando Quem trabalha tirando coco Está trepado no coqueiro Então Pouquíssima gente Tem tempo Para ir à câmara Assistir as sessões A gente tentou remediar Esse problema Já duas vezes Três vezes Eu e o vereador Elias Propomos por duas vezes A alteração do horário Das sessões da câmara Para que saísse da manhã E fosse para o período da noite E as duas vezes Foi negado Nós fomos voto vencido Nas votações Na câmara E uma terceira tentativa O vereador Elias Fez no mês passado Foi De criar Um projeto de resolução Que a câmara de vereadores Transmitisse ao vivo As sessões Através da internet A gente entende Que é um custo muito baixo E que seria uma forma De levar O que está acontecendo Na câmara Até a casa Do nosso eleitor Do nosso morador De Georgina Vilino Para que ele saiba Realmente O que está acontecendo Incrivelmente Inexplicavelmente Não sei por qual motivo Os vereadores Negaram e derrubaram O projeto do vereador Elias Quantos votos? Nesse dia Por acaso Foi acho que O único O único dia Que eu faltei Esse semestre Se não me falha a memória Na realidade Nem faltei Eu saí Eu não pude dormir em Georgina Saí de Natal E fui chamado De urgência Para uma reunião Da APA Se não me engano Foi da Do conselho gestor Da APA Bom fim Guaraíres Que eu participo E eu tive que passar por lá E acabei chegando Depois dessa ação O próprio vereador Elias Precisou sair antes Que ele teve uma audiência Judicial Em Arei Se não me engano Ele me falou isso Já tem alguns dias E ele saiu antes da votação Então quer dizer Praticamente ficou só A bancada da prefeita E a bancada da prefeita Rejeitou o projeto A gente discutiu isso novamente Quarta-feira agora A gente teve uma conversa Mais prolongada Com os vereadores E eu acredito Que no próximo semestre A gente consiga Estar realizando Essa transmissão Ao vivo Inclusive eu lanço O desafio Para você Você que é comunicador Você que tem a rádio Você que tem O canal na internet Você que tem O grupo de WhatsApp Mais concorrido da cidade Que a gente Que você nos ajude Que a gente possa Transmitir isso Direto da Câmara Todas as quartas-feiras É muito importante Que a população Saiba o que está acontecendo É verdade Interessante É, Jorge Hoje você participa De quantas comissões? Eu participo Na Câmara De duas comissões Comissão de Constituição e Justiça Eu sou membro E eu sou presidente Da Comissão de Obras Da Câmara Municipal Da Câmara Municipal Como presidente Da Comissão de Obras Da Câmara Municipal A gente tem feito Um trabalho muito importante A gente tem visitado As obras Do município De Orgina Vilino Ivanilson Eu vou lhe dizer Uma coisa aqui Que eu diria Que pode ser até forte A gente percebe Como visitando As obras Visitando Os prédios públicos Do município O completo Abandono Em que está A cidade É uma coisa Realmente De impressionar Algumas pessoas Até disseram assim Chama a TV Para filmar isso Eu não chamo não Porque eu tenho vergonha Eu sei que eu vou Envergonhar as pessoas Da minha cidade Se aparecer na televisão O que eu vejo No dia a dia Vou dizer uma coisa A você Venha De Areis Para Georgina Você Começa A seu tour Pela cidade Com o mirante De Georgina Caindo Caindo As tábuas Estão caindo Na cabeça Das pessoas Que estão passando Embaixo Você não consegue Subir a escada Porque não tem mais degrau Se você vier por cima É arriscado você cair Em cima da pista Porque está Completamente abandonado Eu não boto a culpa Nem na prefeita atual Ele está abandonado Desde as gestões Passadas Que não tiveram Coragem De recuperar aquilo ali Que era um marco Da cidade Você anda mais 50 metros Tem uma praça Do lado direito Que a gente batizou A praça do mato Porque vivia Debaixo do mato Aquela praça Aquela praça Que tem o busto Do pai De Batista Que foi prefeito Do pai de Sérgio Everaldo Uma pessoa importante Da cidade Um homem que teve Uma vida Política Uma vida dedicada Ao município De Georgina Vilino Foi homenageado Com aquela praça E a praça Estava em completo Abandono Agora por ocasião Da festa de Santo Antônio Pelo menos Cortaram o mato Da praça Melhorou o problema Mas a praça Continua Muito mal cuidada Aí você anda Mais um pouquinho E você vê a escola Monsenhor Pegado Dia de chuva Não tem aula É isso mesmo Os professores Não tem coragem De deixar os alunos Nas salas de aula Com tanta goteira Com telha afastada Com relatos de paredes Dando choque E outro tipo De outros tipos De problemas absurdos Paredes caindo Nos pedaços É Sala O piso caindo Arrancando É um desmanteiro Aí você vem Amigo Acha que acabou O terminal turístico Da barragem Tá em frangalhos também A estrutura de ferro Toda se estragando As telhas começando A cair Os quiosques Estão feios Mal cuidados Há muito tempo Não tem uma pintura Cheio de De sujeira Ao redor do terminal turístico Até outro dia Andaram passando Uma tinta por lá E dando uma maquiada Mas Não é uma recuperação O município Precisa É de uma coisa Recuperada Pintada Bem cuidada Você vem pra cá Pra Carnaúba Começa A escola de Carnaúba Também não tá muito bem Você passa a ponte E do seu lado direito Tinha O que eu acho Que deveria ser Talvez a coisa A estrutura pública Mais bacana Da cidade Um ginásio de esportes Grande Que tá abandonado Não tem telhado Não tem nada dentro É foco de dengue Na frente dele Tinha um palco Super bem construído Com local de camarim De artista Com banheiro Pra população Um projeto belíssimo Calçadão na frente Aquilo ali Era pra ter As apresentações juninas Estarem sendo feitas ali Era pra gente Estar recebendo Os conjuntos Pra cantar Ali pro povo Aquele espaço É fantástico Tá Destruído Destruído completamente Eu fui lá Tirei foto Fiz uma matéria Foi publicado No blog De Marconi Você vem pra creche De Carnaúba Que deveria estar Funcionando Desde a gestão Do prefeito Gonçalo A creche aqui Perto da sua casa Na esquina Eu visitei também Tá lá Não tem mais Fiação Elétrica Não tem mais Luminária Não tem mais Janela Não tem porta Não tem nada Não foi concluída a obra A obra Era pra ter sido entregue Na gestão do prefeito Gonçalo Não foi O prefeito Val Também não entregou A prefeita Estela Vai sair E não vai entregar Aí tá parada Por quê? Porque o dinheiro Veio pra prefeitura Concluir E a prefeitura Não concluiu Inclusive Responde A um processo Federal Pra devolver Esse dinheiro O que é que podia ser feito? Vou dar a solução Agora aqui É Quando a prefeita assumiu O cargo Ela recebeu O dinheiro do Repatriamento Um dinheiro que Repatriação Se não me engano Desculpa o termo Repatriação Corrigindo Se não me falha a memória Em torno de 600 mil reais Esse dinheiro Daria pra ter concluído Essa obra E sobraria muito dinheiro Qual foi a opção Que a prefeita tomou? Você sabe, Nilson? Não A destinação não Ela A primeira Primeira atitude Como prefeita Foi aumentar O número de secretarias Praticamente Dobrou o número De secretarias Aumentou o gasto público Em seguida Aumentou o salário Dos funcionários Que ocupam cargos políticos Ou seja Os secretários E os cargos comissionados Isso depois que O dinheiro da repartiação Chegou? Sim Ou seja O dinheiro que era pra ter Resolvido o problema Sabe qual é a importância Dessa creche ser concluída? Toda e qualquer verba Que venha Do MEC Pra melhorias No município Fica bloqueada Porque o município Está inadimplente Com essa obra Eu tentei Em dois mil e dezessete E dois mil e dezoito Através do deputado Rafael Mota Uma emenda Pra gente comprar Dois novos ônibus escolares Sabe qual foi a resposta? Não pode Destinar a verba Porque o município Está inadimplente Junto ao MEC Inadimplente Por causa dessa obra Da creche De Carnaúba Ou seja A prefeitura Teve a oportunidade Nas mãos De resolver o problema Os alunos Estudantes do município Hoje poderiam estar Andando de ônibus novo A escola de Carnaúba Que está lá De Geogínio Que está lá Caindo os pedaços Poderia estar Reformada Com dinheiro do MEC Porque todo semestre Tem liberação de recursos Para isso E o nosso município Não pode receber Ou seja É um problema crônico Antigo Que três gestores Tiveram a oportunidade De resolver E não resolveram E sabe o que é pior? Os dois últimos Eram dois professores Que deveriam ter A educação Como base Eles são educadores E o que é que justifica isso? Me explique Na verdade Então quer dizer Que os recursos A respeito da educação Para fazer projeto Na área da educação Estão bloqueados Ou não tem como vir Devido justamente Essa creche Que não está terminada Para simplificar o raciocínio É como se fosse Uma espécie de SPC Quem está com SPC O município está? O município O município Na educação O município está no SPC Na educação Ele não é Na educação Leva para a saúde E vem Esse ano Ano passado A gente conseguiu 100 mil reais Para comprar uma ambulância E para reformar Os postos de saúde Uma ambulância custaria Em torno de 70, 80 mil reais E sobraria 20 reais Para reformar Os postos de saúde Foi uma emenda Solicitada por mim Como vereador Ao deputado Rafael Mota Que é o presidente Do meu partido E ele Contemplou o município Inclusive entregamos A ambulância Agora o mês passado E esse ano Nós conseguimos Mais 100 mil O deputado Me ligou E perguntou lá Jorge O que você Quer para o município Esse ano Agradeceu muito O reconhecimento Da população De Georgina Avelina e Carnaúba Esse 100 mil Fora da ambulância Fora da ambulância Mais 100 mil Esse ano Certo Daqui a pouco Você vai falar O que vai ser feito Com esse dinheiro Darmos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Tá bom Você sabia que frutas É o alimento mais saudável Que existe Por isso Sinha das frutas É a única e a pioneira de Carnaúba A oferecer diversas variedades de frutas Hortaliças e verduras sempre bem fresquinhas Conservadas e prontas para serem consumidas Tenha mais qualidade de vida E venha aproveitar as promoções de Sinha das Frutas Ficamos na rua Santa Luzia Ao lado da farmácia em Carnaúba Para melhor comodidade Abrimos diariamente E aceitamos cartões de crédito e débito Se você quer sucesso Continue ligado Cuidado que você precisa Carinho e atenção A confiança que você merece Pra viver com proteção Seu bem-estar Sua felicidade E saúde pra viver Porque cuidar Se você faz bem Farmácia São Miguel Rua José de Oliveira Número 50 Rua do Calçadão Aperto De domingo a domingo Das 8h às 21h Disque medicamentos 3277-2500 Ou pelo WhatsApp 98821-4811 Farmácia São Miguel Dia ou noite Sempre tem uma farmácia São Miguel Pertinho de você Porque cuidar de você Faz bem Farmácia São Miguel A Natura é feita para pessoas Como você Que querem se realizar Em todos os sentidos Buscam autonomia E liberdade profissional Venha realizar Todos os seus sonhos Sendo uma consultora De beleza Natura Ligue para a líder De negócios É Dilsa Sena Pelo número 991-11-2005 Natura Acesse agora www.georginavelino Notícias.com.br E fique muito bem informado Você sabia que qualquer abordagem Que cause constrangimento Ou viole a intimidade Pode ser considerada assédio? Uma cantada ofensiva Puxões pelo braço Ou pelo cabelo São sim Formas de assédio A violência contra a mulher Se manifesta de muitas formas Assédio Pornografia de vingança Agressões Estupro E mortes A omissão também é covardia Cada um de nós É responsável pela mudança Porque essa batalha Tem que ser de todos Essa violência tem que acabar E só depende de nós Denuncie Ligue 180 A ligação é gratuita Uma campanha desta emissora Em parceria com o Estúdio Renascer Chegou em nossa cidade A Rádio Cultura O mais novo veículo de comunicação De Georgino Avelino Você agora terá vários motivos Para ouvir as nossas músicas Ficar informado E ganhar prêmios Baixe nosso aplicativo no Play Store E venha curtir essa novidade Rádio Cultura A rádio que toca notícia Comerciante de Georgino Avelino E Carnaúba Sabia que quem não divulga Não vende? A Rádio Cultura da nossa cidade Está aqui pra isso Ajudar você A vender ou divulgar O seu produto ainda mais Vem investir pouco E ter sua marca Sendo divulgada Para centenas de ouvintes Mande um zap pra gente Pelo número 99420 5211 Que temos a melhor forma De você ser nosso parceiro Rádio Cultura A rádio que toca notícias Seja em casa ou no trabalho Seja pelas ruas Seja onde for Seja ligado pelo rádio No smartphone Ou no computador Na cidade ou região No estado No Brasil Ou no mundão Eu sempre me ligo aqui Me ligo na melhor Na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso Muita novidade Mais informação Aqui eu gosto de verdade Tá no coração Me ligo na melhor Rádio Cultura 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 Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor Rádio Cultura A Rádio Cultura quer ouvir você O WhatsApp da Cultura é 84 9 9 4 20 52 11 Faça sua música e mande o seu alô 6 e 37 na Cultura, voltamos e Aqui com a entrevista com o vereador Jorge Mota, tá certo? E não esquecendo que no dia 30 tem também a entrevista com o vereador Elias 30 de junho, às 6 horas da tarde Tem entrevista com o vereador Elias E a gente continua aqui Nós terminamos no bloco anterior, perguntando aqui a respeito De mais 100 mil reais que foi destinado Aqui pra Geugino Avelino Através de uma emenda É isso Jorge? Repita aí novamente Isso, no ano passado Nós conseguimos 100 mil E foram destinados a compra de uma ambulância E a equipar e reformar Os pequenos postos de saúde do município E esse ano nós fomos contemplados com mais 100 mil Do deputado Rafael Mota Esse 100 mil vem pra A prefeitura comprar De medicamentos E gastos Inespecíficos Ou seja A prefeitura pode gastar esse dinheiro Com vários itens Que estão listados lá na planilha do Ministério da Saúde, certo? É uma forma de ajudar o município De resolver e sanar esse problema tão grave Que é O problema da saúde Pra você ter uma ideia, Evanilson A gente vem nessa Nessa luta pra tentar resolver As questões da saúde Convocamos o secretário Pra esclarecer E tudo mais como eu falei no bloco anterior Depois o secretário de administração Depois o secretário de saúde de novo E eu pedi esse ano A prestação de contas De todas as compras de medicamentos Realizadas no município De 2017, 2018, 2019 O secretário demorou um pouco pra entregar Eu até aceito essa demora Porque eram muitas notas fiscais E tudo mais Eu recebi essa documentação quarta-feira E eu ainda não tive tempo Pra examinar profundamente a documentação Mas rapidamente A primeira nota fiscal que eu peguei lá De medicamento A gente via que tinha um intervalo muito grande Entre uma nota e outra Tipo assim, uns seis meses E na primeira nota Tinha logo lá Dipirona Sem comprimidos Sem comprimidos de dipirona Dá pra tratar cinco pessoas Durante uma semana E pra uma população de cinco mil pessoas Durante seis meses É lógico que não dá, né? Isso E esse tipo de De coisa Mostra pra gente Claramente O tamanho do despreparo Das pessoas Que Assumem Alguns cargos Aqui no município Às vezes Assumem porque são Amigos de fulano São irmão de fulano São primo de ciclano Ou ajudaram na campanha E o item mais importante Deveria ser Meritocracia Ou seja Você dá um emprego Pra uma pessoa Que tem capacidade De resolver o problema E não você botar uma pessoa ali Porque você quer ajudar Seu irmão Quer ajudar seu namorado Quer ajudar seu tio Seu primo E a pessoa não tem capacidade Pra assumir o cargo E as coisas acabam não andando Como deveria andar E as coisas não andam E você prejudica Uma cidade inteira Você imagine A quantidade de reclamações Que eu recebo Toda semana Sobre falta de medicamento É um absurdo Medicamentos básicos Que são baratos Como a dipirona Como um remédio Pra dor de barriga Como Ácido fólico Para as mulheres gestantes Como Sulfato ferroso Para as crianças Remédio de verme Tudo as mães Vêm reclamar com a gente Com os variadores Que falta nos postos de saúde Nós estamos com essa documentação Agora entramos em recesso Na câmara Mas eu vou passar Esse período De 30 dias De recesso Eu vou ter também 15 dias de férias Do meu emprego E eu vou dar uma estudada Nessa documentação Pra ver se eu encontro Alguma forma De corrigir De fazer com que O medicamento Que é comprado Chegue realmente ao povo Pra você ter uma ideia Em 2017 e 2018 O município recebeu Quase 1 milhão e 300 mil reais Só de emendas parlamentares Na área da saúde É muito É muito recurso É muito dinheiro E como é que Deixa faltar Os medicamentos Pra população Não tem justificativa Pra isso É verdade É meio contraditório Muito contraditório Tem muito que se explicar Esse aspecto aí E a respeito E a respeito dessa questão A gente repetindo aqui Que a gente falou logo No início aqui Do começo da entrevista A respeito do carro fumacê Dessa situação Da dengue Mais uma vez Quem resolve Essa questão É a prefeitura O secretário Municipal de saúde É a pessoa Que tem que responder Essa questão Nós estávamos conversando Ontem na câmara Sobre isso O vereador Valdemar Que é da Da área da saúde Ele estava esclarecendo Que Segundo informações Que ele prestou ontem lá Seriam necessários Oitocentos casos Confirmados De dengue Pra que o estado Mandasse um carro fumacê Aí eu disse Vereador Se for esperar Confirmar oitocentos casos Mata a metade Da população E de Carnaúba Porque meu amigo É muita gente doente A gente sabe Que tem gente Que é do oeste De dengue De chikungunya E que fica se tratando Em casa Não vai nem no posto Valdemar falou também Que não existia É Um sistema De controle Da quantidade de pessoas Suspeitas de dengue De chikungunya Porque esses dados Têm que ser enviados À secretaria estadual Isso Pra que a secretaria estadual Possa dar apoio Então Eu percebo Uma grande Desorganização Apesar de eu não ter ido Pessoalmente lá Averiguar isso As informações que eu tive Ontem me deixaram Muito preocupado Entendi São Seis e quarenta e dois Mais uma pergunta aqui Valdemar Você acha que os vereadores Estão Valdemar não Jorge Mota Ai 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 Você acha que os vereadores Estão fazendo Seu papel na Câmara Todos estão Cumprindo Seu devido papel lá Vanilson Você Você me coloca Numa situação difícil Com essa pergunta Eu acho o seguinte Outro Tem um termo geral Tá Todo mundo que Que tem Que se dedica A um cargo público Vai com Com a intenção De acertar Salvo Raras exceções Os que estão lá Hoje Conosco Os oito que estão lá Comigo na Câmara Meus colegas Eu tenho certeza absoluta Que todos estão lá No intuito de acertar Alguns É Tem mais vivência Numa área Do que outros E assim Por diante Então cada um faz Ao seu modo Dar sua contribuição Ao seu modo Eu não percebo Nenhum dos que estão lá Hoje Má índole Ou má intenção Ou nada desse tipo Todos ao seu jeito Dão sua contribuição Hoje a Câmara recebe Quanto Assim Valores A Câmara Somente a Câmara Esse valor Você tem que Que solicitar A presidente A vereadora Nininha Mas Conversando informalmente Com o contador da Câmara Outro dia Eu acho que ele me falou Em sessenta mil reais Por mês Algo em torno disso É o repasse Como é que você acha A transparência Da Câmara A respeito dos gastos Públicos Da Câmara Para ser mostrado Para a população Porque eu entro no site E não tem nada É Na realidade Vanilson A gente já questionou isso Porque o site Ele é muito confuso Bastante Tem informações Muito antigas Faltam informações Acho que a alimentação Do site É deficiente Mas existe o site Existe A transparência lá O que precisa Ser aperfeiçoado Essa demanda Eu vou Inclusive levar A presidente Na primeira sessão Do segundo Périto legislativo Desse ano Para que Torne mais clara Mais transparente Essa aplicação Dos recursos Da Câmara Municipal Jorge Hoje Você Ou futuramente Você pensa um dia Ser prefeito Ou não Ou quer passar Bastante tempo Ainda sendo vereador Grande experiência Eu Na realidade Vanilson A vontade De ser prefeito Ela não deve ser Não deve partir Do vereador Do candidato Do político Deve partir do povo Eu acho que Ninguém deve Ter isso como objetivo Seu Uma coisa Tipo assim Até meio Egocêntrica Ou egoísta Dizer Eu quero ser prefeito Como alguns até dizem Alguns se lançam Pré-candidato Muito tempo antes E dizem Ah porque eu quero ser prefeito Meu sonho é ser prefeito E tal Mas quem tem que Que querer Não é você Quem tem que querer É o povo O poder Como diz a Constituição Federal Né Seu artigo primeiro Todo poder É mano do povo Então Você Ter vontade Ou querer Ser Prefeito Ser deputado Ser governador Ser presidente Eu acho que é o que menos importa O que importa É o povo querer O povo reconhecer o seu trabalho O povo É Pedir que você Dê um passo a mais E aí sim O político Como o público Pode pensar Em 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 crescer na política Mas eu acho que isso tem que partir do povo Jamais partiria de mim Isso mesmo A população questiona muito assim O fato de Não trazerem assim Fábricas Para o município Qual é a dificuldade? Ivanilson Existem Diria que vários fatores Que tem que estar Alinhados Para você conseguir trazer Uma fábrica Eu tentei muito No primeiro ano de mandato Trazer para cá Uma confecção No estilo Das terceirizações Que a Guararapes faz Eu sei Porque eu conheci Algumas Eu tenho alguns amigos Que já trabalharam com isso No Ceridó Eu já visitei algumas Até aqui perto Eu visitei uma em Vera Cruz Que é fantástica Uma fábrica Ivanilson Que ela é do tamanho Da sua casa aqui E ela emprega 60 pessoas Essa mulher fabricava Para a fábrica da Tolly Que é uma cadeia de lojas Que tem Em Natal E no Brasil inteiro E eu achei fantástico Ela tinha 30 pessoas Trabalhando Durante o dia E mais outro turno A noite A fábrica dela Trabalhava 24 horas Uma fábrica super simples Mas produzindo Dando emprego ao povo O povo lá trabalhando Você vê O olho brilhando Das pessoas ali Todo mundo produzindo Tirando seu sustento Da lei Mas sabe o que acontece E a gente pegou Um período muito ruim Esses últimos 3, 4 anos Foi um período Eu diria que talvez Dos piores do Brasil Da história do Brasil Para se conseguir emprego Só havia demissão Demissão e demissão Quem vê o noticiário Todo dia Os jornais Está vendo isso aí Então poucos empresários Têm interesse As indústrias grandes Que demandavam isso Estavam fechando unidades No interior Ao invés de abrir E a gente também precisa De uma outra coisa Que é a capacitação Das pessoas Não adianta a gente Chegar aqui Pegar um galpão E encher de máquina De costura Se as pessoas Não souberem Trabalhar Especificamente Para aquele tipo De produção Porque o cara Quando monta Uma terceirizada Dessa Ele monta Por exemplo Aqui nós vamos Produzir calça jeans Então você tem que ter 30, 40, 50 Costureiras Que saibam trabalhar Com calça jeans Não é a pessoa Que costura em casa Faz uma roupa Para o filho Para a filha Costura Que sabe fazer isso Tem que ser capacitada Nesse trabalho Se abre uma Por exemplo Para trabalhar com malha A pessoa tem que ser especialista Em trabalhar com malha E o município Também não tem isso A gente teria que Diante da oportunidade De uma empresa Virem para cá A gente capacitar as pessoas Aí existe o centro De capacitação Na indústria De confecções Do Senai Inclusive tem o nome Do meu tio É o centro de formação Clover Mota Ali na Prudente Moraes No fundo da cidade Da criança Que capacita as pessoas Para isso A gente Tendo a demanda De uma indústria Para cá Tem que selecionar As pessoas Que vão trabalhar E elas irem fazer o curso Lá E aí sim Você tem unidas Os dois fatores A indústria Querer vir para cá E ter as pessoas Para trabalharem Aí teria que ter o terceiro Que normalmente Parte do poder Público municipal Normalmente Essas indústrias Pedem que o município Doe um terreno Para que ela monte a fábrica Às vezes um terreno Com um galpão Que o município Não dispõe Às vezes eles pedem Que o município Dê uma isenção De impostos Por exemplo O ISS Que é o imposto municipal E tudo isso demanda Uma série de situações Tem que se criar uma lei Tem que mandar essa lei Para a Câmara Tem que ser aprovada E o município De Orgina Velhino Hoje não reúne Essas condições A gente já tentou bastante Mas realmente É muito difícil Se conseguir Entendi Tem aqui Uma pergunta Como é que você Avalia a gestão atual? Eu avalio a gestão atual Como muito ruim E vou responder o porquê Eu digo isso Desde o primeiro Desde os primeiros dias Que eu assumi A Câmara Municipal A gestão Ela Quando a pessoa assume A gestão Ela tem que optar Ou ela agrada Grupo político Ou ela governa E infelizmente A gestão Do município De senador Jorge Nevelino Optou por agradar Grupos políticos Então criou Mais secretaria Do que precisava Criou mais Carro comissionado Do que precisava Deu emprego A um bocado De gente Da família Deram emprego A um bocado De gente Aliados políticos E são A grande maioria São empregos Que não eram necessários A prefeitura Para você ter uma ideia A lei de responsabilidade fiscal Ela limita em torno De 60% O gasto municipal Com folha de pagamento Menos disso Acho que é 57% E o município De Alginavilino Tem mais de 70% Do seu orçamento Empenhado Com folha de pagamento Nós estamos Entre as cidades Que mais gastam Com folha de pagamento No estado Do Rio Grande do Norte Isso é um absurdo Aliado a esse problema A gente tem muita Má gestão Dos recursos O município Ele Ele não tem Eu diria assim Não tem governo Ele vai ao sabor Dos ventos Não existe um planejamento De médio e longo prazo Você quer ver um absurdo maior? A LDO desse ano Ela vem com Uma projeção Para 2020 21, 22 e tal Daí por diante Ano passado O município arrecadou Ano retrasado Em 13 milhões Ano passado 15 milhões E Gastou exatamente Tudo que arrecadou Quer dizer Se você tinha Um orçamento de 13 E você gastou 13 No ano seguinte Você teve um orçamento De 15 E você tivesse conseguido Gastar só os 13 Sobravam 2 milhões Você investia no município O município precisa investir O ano passado Os gastos públicos Do ano de 2017 2018 O investimento Foi mínimo A gente teve um ano Que o investimento Foi 0,80 e poucos por cento Sabe o que é isso? É nada O município só cresce Quando há investimento A gente precisa de investimento Para calçar a rua Para tirar a água servida Do meio da rua Para acabar com as doenças Das pessoas Para calçar Tirar a lama Da porta da casa das pessoas A gente precisa de investimento Para iluminar a cidade A cidade vive no escuro A gente precisa de investimento Para reformar as escolas A gente precisa de investimento Para reformar as praças A gente precisa de investimento Para recuperar aquele ginásio maravilhoso Que está lá No tempo de cair Para recuperar o palco A praça de apresentações E o município não investe em nada Porque quanto mais aumenta a arrecadação Mais se gasta com o pessoal É dando emprego em troca de voto E é por isso que o município De Oginavirino não cresce Você pode olhar ao redor Todas as cidades crescem Se desenvolvem Tem emprego Tem indústria Tem Areis cresce Goianinha cresce Tibau do Sul é uma gigante Nisa Floresta cresce São José do Mipibu É uma potência E Georgina Vilino Faz 40, 50 Desde a sua fundação Que não sai Do que é hoje Por causa disso Má gestão É vereador Apareceu aqui duas perguntas Uma pergunta aqui Perguntando aqui Se o senhor concorda Com a aprovação Do contato que foi feito A respeito da gasolina Que foi Mais de um milhão de reais É... Vanilson Eu acabei de falar sobre isso Da má gestão Esse é mais um exemplo De má gestão Nós tivemos por exemplo aqui Quase dois meses sem médico E todo dia As ambulâncias Viajando Várias, várias, várias E várias e várias vezes Para levar o povo Para ser atendido em São José Não era melhor ter pago o médico E ter deixado o médico no município E ter economizado em combustível É... Os gastos com combustível No município São exorbitantes Desde a primeira licitação De combustível Que já vem alertando isso Na Câmara E já houveram denúncias Com relação a isso É... A promotoria Em Areis E se não me engano Existe uma Uma investigação, né Em curso sobre Esse gasto com combustível Tudo indica Que estava havendo Mal uso aí Da... Dessas verbas E desse combustível Mas isso agora É um assunto de justiça Não é mais um assunto De política Em todas essas visitas Que você estava fazendo Em prédios públicos Você visitou Estão perguntando aqui Se você visitou O posto de saúde De Geogino Em especial A sala de vacinação Eu recebi Essa crítica Já de De uma De uma Moradora de Georgina Vilino Muito dedicada Muito preocupada Com a situação Ela me relatou Que o A sala de vacinação Está sem ar-condicionado Que a sala está suja As padrinhas estão mofadas E que Inclusive O acondicionamento Das vacinas Pode estar colocando A saúde das pessoas Em risco É... Eu prometi a ela Que essa semana Ainda estaria lá Visitando o posto de saúde E solicitando as providências Vou fazer o possível Para ir amanhã Não estou esquecido É... É uma coisa De suma importância Mas infelizmente Nessa última semana Eu me vi Asoberbado De... De... Afazeres E não pude ir lá Mas está marcado É compromisso meu Vou visitar Inclusive porque Dessas emendas de Rafael Mota Pode ser utilizadas Recursos para recuperar A sala de vacina Como também Todo o posto de saúde Né? E a gente vai lutar Por isso aí Com certeza Restando apenas Cinco minutos Para a gente terminar Aqui a nossa entrevista Nosso papo Que rendeu bastante Uma pergunta aqui Se você fosse prefeito Aqui de Georgina Avelino Quais pontos Você melhoraria Em Georgina Avelino? Quais o que? Pontos Você melhorava aqui Para deixar Georgina Avelino Uma cidade assim De vergonha Vamos lá Se eu fosse prefeito Vanilson A primeira coisa Eu ia fundir Várias secretarias Certo? Eu ia reduzir O número de secretarias Secretarias de 12 13 como tem hoje Para 5 secretarias A gente Nessa Nessa fusão De secretarias A gente ia economizar Por mês Algo em torno De 50 a 60 mil reais A gente ia pegar Todo tipo de cabide De emprego E eliminar Do serviço público Municipal Então Você tem uma ideia Quando Val entregou A prefeitura A Estela A folha de pagamento Girava em torno De 500 mil reais Por mês Hoje Ela ultrapassa Os 700 mil reais Por mês Quer dizer Não que funcionasse bem Na gestão de Val Mas é que depois Que Estela assumiu Não melhorou nada Ou seja Se é para estar ruim Do mesmo jeito Deixar essa folha Em 500 mil E todo mês Ia sobrar 200 mil Com 200 mil reais Todo mês Vanilson Essa cidade Era para ser A cidade mais bonita Do Rio Grande do Norte Com 200 mil reais Por mês a mais Você aplicando Esse recurso Em infraestrutura Você gerava Mais emprego Do que gera Na prefeitura Quer ver um exemplo? Se você chegasse lá E dissesse Vou reformar Do 200 mil Eu gasto 50 mil Para reformar A escola Mocenhor Pegado Gasto mais 50 Para terminar Aquela quadra de esportes Que está inacabada Lá em cima Em Geogino E gasto Digamos Mais 50 Para terminar O calçamento Da rua João Aureliano Quantos empregos Eu não gerava aí? Você estava dando emprego Para 30, 40, 50 pessoas De uma vez Mas não estava dando Um emprego Para aquela pessoa Ficar em casa E receber E ter vergonha De estar recebendo Dinheiro público Sem trabalhar não Você dava um emprego Para o cara trabalhar Soar a camisa E ter dignidade Você quer ver outra coisa Que eu faria? A gente ia recuperar Todos os pontos Turísticos da cidade Dentro de 6 meses A gente conseguia Com essa sobra De 200 mil por mês A gente recuperava Também o mirante De Geogino A gente recuperava O portal da entrada De Carnaúba A gente construia Uma área de turismo Em Carnaúba Na beira do Rio de Carnaúba O Rio de Carnaúba É lindíssimo O visual do Rio de Carnaúba É belíssimo E não é explorado Turisticamente A gente podia Criando um terminal turístico Na beira do Rio de Carnaúba Você podia construir ali 10, 12 quiosques E oferecer esses quiosques A população Já estava gerando Mais quantos empregos Nos quiosques Aí você vinha pra cá E começava A calçar Todas essas ruas aqui Do centro de Carnaúba Que não são calçadas O inferninho Desculpa o termo Mas é como A população conhece Lá aquele Aquele bairro Que a lama Dá no meio da canela A gente calçava aquilo tudo Estava gerando emprego O dinheiro O dinheiro arrecadado Pelo município Ia estar sendo aplicado Dentro do município Melhora a qualidade da saúde Porque as pessoas Que estão ali Que convivem com aquela lama E com mosquito Já não vão adoecer mais Você reduz de cara A quantidade de dengue Você tem que botar O recurso municipal Pra girar em investimento E não em cabida de emprego Esse é o principal ponto Agora Tem mais pra falar Não sei se o tempo vai deixar Pode falar Você reformava Você arrumava Precisa arrumar Ivanilson O campo de futebol De Carnaúba É maravilhoso o campo É grande O campo hoje Só tem mato Eu estive lá Com o secretário Júnior O cara é preocupado De resolver o problema O município tem um poço De água Praticamente água mineral Do outro lado do rio O poço está fechado O que a Caerne faz Com Carnaúba É uma coisa Inaceitável Carnaúba O morador de Carnaúba Paga caro pela água E não tem água Não chega água Quando chega Chega suja Chega salgada Não dá pra beber Toma banho O cabelo fica duro O cabelo de Ivanilson Tá todo duro Meu amigo Meu amigo Sabe o que acontece Em outros municípios Vou dar um exemplo aqui De Brejinho Brejinho tem O serviço municipal De água e esgoto A Saai De Brejinho Já a gente podia ter O Saai Sabe quanto é que você paga De tarifa de água Ivanilson 43 Sabe quanto é lá 13 Se não é 13 É 17 Quando eu conversei Outra vez com o gestor Do Saai Era esse valor Menos da metade Do que a gente paga aqui E tem água todos os dias E tem água todo dia E a gestão é municipal Gestão de água Tem que ser municipal Do meu ponto de vista Eu respeito Quem discordar de mim A gente discute isso Agora Tem que ser municipal Sabe por quê? Se você faltar água Na sua casa Você reclama No Saai Que tá aqui A duas quadras da sua casa Que o gestor do Saai Você conhece pelo nome E o cara vai resolver O problema daquela rua Porque ele sabe Que a pressão é grande Em cima dele Você reclama na Caerna Em Natal Quem diabo sabe Quem é Evanilson No jogo do bicho De Carnaúba Qual é a preocupação Que ele tem De resolver o seu problema? Nenhuma Nenhuma meu amigo Nenhuma Sabe por quê? Porque dentro da arrecadação Da Caerna No estado todo O que se arrecada Em Carnaúba É muito pequeno Aí eles dizem Volta Eu vou lá mandar a gente Pra consertar isso Eu vou investir Aqui na zona sul de Natal Na zona norte de Natal Que é muita gente E a gente fica vendo avios Essas coisas pequenas Têm que ser resolvidas Localmente O que eu faria? Recuperar a quadra De Carnaúba Terminar esse Bendito Desse Dessa creche de Carnaúba Terceber recurso federal E a Brasília Se eu fosse prefeito Eu iria a Brasília Todo mês O prefeito Gonçalo Teve muitas críticas A sua gestão Mas ainda hoje Eu estive em Brasília No gabinete Do senador Garibaldi Filho Quando ainda era senador E eu disse que era De Georgina Vilino E todo mundo lembrava De Gonçalo Com todos os seus defeitos Gonçalo Era presente Em Brasília E por isso A gestão dele Conseguiu tanta obra A gente não vê No município de Georgina Vilino Hoje Uma presença marcante Em Brasília Eu como vereador Consigo emenda Para o município E as vezes A prefeitura Tem dificuldade De conseguir emenda Para o município E aí Vocês O município A gestão municipal Tem hoje O homem mais poderoso Do estado do Rio Grande do Norte Chama-se Rogério Marinho Ministro praticamente Ele é secretário Da presença social Tem status de ministro Discute e conversa Com o presidente da república Todo dia Tem prioridade No gabinete da presidência Foi o deputado federal Mais votado no município Como é que o município Não consegue recursos Era para estar Toda semana Nos pés De Rogério Marinho Rogério me ajude Ajude Carnaúba Ajude Georgina Você foi o mais votado lá É hora de você dar Contrapartida Ele tem mais poder Hoje do que quando Era deputado Para liberar recursos Para resolver as coisas Para cá Esse problema do MEC Eu já fiz uma indicação Teve um recurso do MEC Específico Para conclusão De obras inacabadas Eu fiz várias indicações Desse tipo Para a prefeita Para ela apresentar Projeto Para o MEC Mandar o recurso Para ela terminar a obra E sair da inadimplência Existem várias ações Nesse sentido O deputado Rogério Marinho O ex-deputado Rogério Marinho Pode ajudar nisso Precisa de presença Em Brasília Eu sei que não é fácil Todo mundo Às vezes a gente critica Sem conhecer de dentro A situação Mas eu estou apresentando Não estou só fazendo crítica Estou apresentando soluções Dizendo como é que resolve o problema Porque apresentar um problema É muito fácil Eu estou apresentando E mostrando a solução Isso é chamada Proatividade política A gente está tentando Agir dessa maneira Nessa linha Pois é Hoje a gente conversou Com o vereador Jorge Mota Um papo bem Faltou tempo Para continuar a conversa Então é isso Jorge Mota Diga aí suas últimas palavras Para a gente encerrar aqui o programa Eu queria só agradecer O convite Dizer que eu estou à disposição Para vir outras vezes aqui Eu gostaria de ter falado mais Sobre a LDO Que foi o assunto da semana Nós apresentamos Nove emendas à LDO Que é a lei Que define A lei de diretriz orçamentária Que define Como será gasto O dinheiro de Georgina Villino No próximo ano Nós fizemos nove emendas à lei Foram acatadas sete Foi uma grande vitória nossa Como parlamentar E como oposição Porque até os vereadores Do lado da prefeita Nos apoiaram Nas nossas sugestões Nós somos inclusive Muito elogiados Por todos lá O final da sessão E fico à disposição Da população Eu estou presente No grupo aí De Ivanilson Do WhatsApp Quem tiver Alguma pergunta Alguma dúvida Quiser fazer Pode falar comigo Por lá Às vezes eu demoro Um pouco a responder Porque eu viajo muito Tentando montar aí Como sempre A sua participação Fazendo perguntas E tirando suas dúvidas Sobre o tema do momento Aqui na cultura